Olha só esse absurdo, meu povo! Um casal foi preso, inclusive, acusado de aliciar e abusar de meninas de 7 e 13 anos. Como assim, Marcão? Me explica, calma, que eu vou contar tudo para o Brasil. De acordo com a denúncia, enquanto o marido abusava das meninas, a mulher ficava filmando tudo. Com a divulgação das imagens dos acusados, a polícia espera que outras vítimas apareçam. Quem vai explicar melhor esse caso para nós é o meu querido Cacá, o Carlos Fernandes, da TV Jornal Caruaru. E está ao vivo com o Marcão do Povo. Divide as imagens aí da prisão dos indivíduos com o meu querido Cacá. Bom dia, meu irmão! Olá, Marcão! Bom dia para você e para o Brasil. A polícia deflagrou a Operação Anjo da Guarda com o objetivo de desarticular essa quadrilha especializada em pornografia infantil que vinha atuando desde março desse ano. Seis pessoas foram presas. O casal, a base era aqui em Caruaru, eles criaram uma fábrica de moda infantil com o objetivo de atrair as vítimas de 7 a 13 anos. Eles fabricavam calcinhas, maiôs, biquínis e aí saíam para comunidades carentes, inclusive crianças que eram encontradas nas ruas, nos viadutos, semáforos. E aí atraíam essas crianças como modelos e lá nesse local acabavam acontecendo os abusos. Inclusive com conjunção carnal, a polícia descobriu um farto material de pornografia infantil nesta casa, nos celulares, inclusive do casal, tanto da mulher quanto do homem, em HDs, em computadores, notebooks, cartão de memória, pendrive, muita coisa mesmo. E esse material era compartilhado com outros pedófilos, outras quatro pessoas foram presas nos municípios de Santa Cruz, Capabaribe e Surubim, que compartilhavam essas imagens. O homem de 41 anos, ele abusava, praticava estupro de vulneráveis nessas crianças, enquanto a mulher dele fazia as imagens. A mestre é de 42 anos, o homem é o Manuel de 41 anos. Então foi deflagrada a operação, deu prisão preventiva para os dois, já estão no presídio. Os pedófilos, são outros quatro envolvidos, não tiveram as imagens divulgadas para continuar a investigação, mas o juiz aqui da cidade fez questão que a mídia divulgasse as imagens desses dois, desse casal, que era a base de tudo para alimentar essa rede de pornografia. Além da questão de pedofilia, eles foram presos por estupro de vulneráveis. Você sabe apenas, né Marcão, a pena é pesada para esse tipo de crime, amigo. Obrigado meu querido Cacá, obrigado aos amigos da TV Jornal Caruaru, um abraço do Marcão do Povo.